Música Oi meus amores, tudo bem? Eu espero que todos se encontrem bem Gente, estou aqui compartilhando com vocês aqui Estou aqui na cidade do Marabá, no estado do Pará E olha aqui gente, estou aqui no Rio Tocantins Mostrando aqui o Rio Tocantins um pouquinho aqui para vocês Então me acompanha aqui que eu vou estar mostrando aqui um pouquinho A Orla de Marabá, olha só que lindo E aí nós estamos aqui, viemos conhecer aqui a Orla de Marabá Aqui no Pará, nessas nossas férias Então vou mostrar aqui um pouquinho Gente, é muito lindo aqui o Rio Vou virar aqui a câmera O Rio está feitinho E aqui o pessoal faz a travessia, gente Daqui vai para lá, lá para o outro lado Então aqui tudo é barco O pessoal aqui faz a travessia É barco aqui toda hora Na Orla O pessoal desce ali Aqui tem uma escada Então já desce aqui Aí a pessoa apaga E eles vão fazer a travessia Porque tem pessoas que moram lá do outro lado Do Rio E vai vir aí gente, chuva já já Olha só o tempo de chuva O pessoal aqui É só Travessia de barco aqui Rio Tocantins E aí gente, quando enche aqui o Rio Ainda não está cheio A água vem parar aqui em cima A água vem até aqui Então é muito fundo Agora que não está tão cheio o Rio Mas aí cobre até a escada ali em cima Agora não está Tão cheio Aí o pessoal já vai fazendo a travessia lá Do outro lado também Tipo se fosse uma prainha De areia Lá tem umas Barraquinhas lá do outro lado E aqui o transporte Para ir para o outro lado É só assim de barco Aí aqui é a A avenida, né A orla de Marabá Então vamos mais um pouquinho Eu vou estar compartilhando aqui Mostrando aqui A orla de Marabá Aqui ó Passeando aqui Na orla Vamos descer lá embaixo Vou mostrar bem de pertinho para vocês A gente descendo aqui Lá na escada Lá na escada Para a gente Vou mostrar para vocês Gente como é lindo aqui Maravilhoso E aí vamos lá Aí vamos descer lá embaixo Lá nós vamos compartilhar aqui com vocês Mostrar aqui Parte de baixo Descendo aqui a escada E aqui dá para mostrar o pessoal aqui pescando Aqui ó O pessoal pescando E aí dá para ir para cá E aqui gente ó Os moradores falam que ainda está seco Porque quando enche Ele fala que vai aqui Até aqui em cima Nessa estrutura aqui em cima Quando ele enche Transborda Passa tudo Então agora ele já está Baixando o rio Pessoa é muita água E aqui o pessoal está Está indo o pessoal para atravessar Para o outro lado Eita coisa boa Você que gosta de rio Ver rio E é muito bom gente Então o pessoal que mora Ou que tem comércio E vai fazer suas vendas Lá do outro lado Que é uma prainha Aí o pessoal já vai Para trabalhar do outro lado Lá E aí vamos fazer aqui Passar aqui A travessia aqui Dessa vez nós não vai de barco Dessa vez nós não vai E aqui o pessoal faz a travessia De barco Vai para onde esse daqui? A praia Lá do outro lado né Legal Aí o pessoal agora vai lá Para a praia Eita a próxima vez Não tem que vir Para nós ir nessa praia né Mês que vem Já tem praia E aqui gente Olha Agora está começando Agora está começando Aparecendo Ah Que bom Pessoal acampando Tem gente que passa de mês Na praia Ah é? Leva tudo para lá Aham Oh meu Deus Esse negócio balança demais Olha aqui o outro aqui ó Está tensa aqui O Isaac também está filmando Eu pulei muito aqui de cima É? Muito Nossa A Enzelã E o pessoal falou assim Que está baixando Diz que fica cheio até ali né É Ela estava mostrando ali Que enche até lá O pessoal falando E aqui que delícia Já está saindo aqui O barco Aqui Oxi Meu Deus E o pessoal já está indo É? É Porque fica bem prestinho Nossa Tem que Então gente É essa Ó O compartilhamento aqui O transporte É esse aqui Aí aqui tem essa estrutura aqui O Rio Tocantins Aí já vai saindo lá Antes disso Aqui já está indo Canoa E o pessoal vai para trabalhar Também do outro lado Já está saindo um lá Vou ir mais um aqui Daqui a pouco tem mais pessoas Já está indo É água Meu Deus E aqui é o dia inteiro Desse jeito Vamos ver se vai passar O pessoal está levando as coisas Que vai atravessar para lá É toda hora Chega um barco Sai outro Aquele lá já foi A galera está chegando Já já chega lá E aqui é assim gente Jota toda sonhada aqui Ai Mas é desse jeito Compartilhando aqui com vocês Aqui um pouquinho Do Rio Tocantins É Estado do Pará Cidade de Marabá A Orla de Marabá É muito lindo aqui A gente está mostrando Nossa Muito lindo Esse aqui O dono de um bar Trabalha aqui também Aí faz esse processo aqui Quando a água estava batendo aqui E aí até o rapaz Que derrabe Ele se arrependeu Quando ele chegou No meio Muita criancinha pequena As netas dele Já está saindo outra ali Então gente Aqui não para É o dia inteiro Ali Aquela ali Acho que já deve estar saindo Já Já abasteceu A lancheira Como eu disse Eles trabalham lá do outro lado Porque é uma praia Então é um meio também De trabalho De sua renda Aquela ali já está indo No O pessoal já vai Tá indo lá Já tá indo já Olha, já tá saindo já O pessoal sai daqui pra ir trabalhar lá Não pode sair daqui Sem pisar, sem lavar o pé Aqui na água Sem lavar os pés Aqui no rio Tocantins Vai dizer que não veio aqui E não lavou pelo menos os pés Que delícia Olha Meu Deus Olha, mudão Bom demais Então, gente O nosso compartilhamento de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado um pouco do nosso parceiro Aqui na Orla de Marabá Rio Tocantins Olha só Essa imensidão de água, gente Água demais Grande beijo No coração de vocês tudo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau